Olá, boa noite. Boa noite. Processos sobre o ex-presidente Lula do PT e os MDBistas de Alveira Lima, Eduardo Cunha e Henrique Alves mudam de juízes. Eles foram transferidos para uma unidade especializada em lavagem de dinheiro. Procuradores estranharam a medida. Nova etapa da Lava Jato mira contratos de concessão de rodovias. Para o Ministério Público, corrupção elevou preço de pedágio no Paraná, sede do governo, foi alvo de busca e apreensão. Ex-diretor da Dersa mantinha contas milionárias na Suíça. Paulo Preto, suspeito de ser operador do PSDB, tinha 113 milhões de reais em conta no país europeu. São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais vão aumentar o policiamento nas divisas com o Rio de Janeiro. Os secretários de segurança se reuniram com o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Juízes ameaçam entrar em greve devido ao julgamento no STF sobre o auxílio moradia. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Tá afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que essa hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, um lugar certo pra você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem pra fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Faça o seu alistamento militar online. Acesse alistamento.eb.mil.br Você só precisa da certidão de nascimento e do seu CPF. Ministério da Defesa. Governo Federal. Hoje eu quero falar com os bonitões que evitam ir ao médico pensando que nunca vai acontecer nada com eles. Meu amigo, prevenir é melhor do que remediar. Por isso, no Todo o Seu de hoje, eu recebo o urologista Emílio Sebe Filho pra falar sobre saúde masculina. Esther Rocha te deixa atualizado sobre o mundo das celebridades. E na gastronomia, recebo o chefe Henrique Schroederberg. Todo o seu, hoje, 10h30 da noite. Vem, tô te esperando. A polícia procura criminosos que tentaram matar o dono de uma casa de câmbio ontem à noite no Morumbi. Um deles atirou várias vezes e depois, de acordo com testemunhas, fugiu na garupa de uma moto. As imagens feitas pelas câmeras de segurança de uma empresa mostram quando o atirador chega minutos antes de agir. Fica na praça ao lado e, depois de atender o celular, se esconde atrás do mato. Na sequência, faz os disparos. Quem estava no carro era Rogério Ferreira dos Santos Júnior, de 36 anos. Hoje cedo, funcionários da prefeitura apareceram pra cortar o mato alto entre as ruas Davi Ben Gurion e José Jesus, no Morumbi, na zona sul da capital. O local fica a cerca de 400 metros da delegacia de número 89. O crime aconteceu ontem, por volta das 9h30 da noite, quando o analista de sistemas parou o carro no semáforo, depois de ter saído da padaria com um amigo, que estava no veículo da frente. O rapaz veio da pracinha, foi armado, veio na direção do meu carro. Meu carro é blindado. Eu me assustei, fiz assim, né, na direção do meu carro. Só que ele passou dentro do meu carro e foi pro carro de trás. Foram mais de 12 tiros no Audi S3 Prata. Nada foi levado. Desses disparos, alguns atingiram a vítima. Dois no rosto, um no pescoço e vários no braço e antebraço esquerdo. Logo em seguida, esse atirador, esse autor dessa tentativa de homicídio, fugiu a pé em direção contrária à do veículo da vítima e, segundo informações não confirmadas ainda, teria, com o auxílio de uma motocicleta, fugido do local dos fatos, na garupa dessa motocicleta. Como nada foi levado dele, a polícia investiga se a vítima, que é dona de uma casa de câmbio, estava sofrendo ameaças. Mas não descarta também a hipótese de ter sido uma tentativa de roubo aleatória. O motivo ainda nós não temos. A motivação desse crime, a polícia civil ainda não descobriu. Queremos ouvir a vítima. Ele provavelmente nos dirá o motivo. Em nota, o hospital Albert Einstein informou que Rogério dos Santos Ferreira Júnior passou por um procedimento cirúrgico. O estado de saúde dele é considerado crítico. Sobre o caso do operador de loja Reinaldo Souza Arochi, o delegado informou que o dono da moto usada no crime prestou depoimento e disse que havia emprestado o veículo. Os investigadores estão em busca do homem que teria usado a moto no dia do crime. E a polícia já tem o retrato falado do homem que tentou matar o empresário Rogério dos Santos Ferreira, dono dessa casa de câmbio. O desenho foi feito com base nos relatos de testemunhas e ficou pronto no começo da noite. É um homem com cabelo raspado e cavanhaque. Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto e considerado o operador financeiro do PSDB, tinha 113 milhões de reais na Suíça. A informação foi repassada pela Justiça do País Europeu ao Ministério Público Brasileiro. Paulo Preto foi diretor da Dersa, estatal paulista que administra obras rodoviárias. No ano passado, teve o nome incluído como investigado no Supremo Tribunal Federal, num inquérito que apura supostos crimes cometidos pelo senador tucano José Serra. Segundo delatores da Odebrecht, Paulo Preto cobrava propina da empreiteira para financiar campanhas do PSDB. Serra é suspeito de receber doações ilegais para suas campanhas em troca de facilitar contratos da empresa no estado de São Paulo. De acordo com o Ministério Público Federal Brasileiro, as contas de Paulo Preto na Suíça foram abertas em 2007. Em junho de 2016, já tinham nelas o equivalente a 113 milhões de reais. No ano passado, o dinheiro foi transferido para um outro banco, sediado nas Bahamas. Os procuradores também apontaram que, de acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o ex-diretor da DERSA chegou a movimentar quantias superiores a 2 milhões e 500 mil reais entre 2009 e 2010, revelando um patrimônio incompatível com o cargo público. O dinheiro nas contas foi bloqueado por decisão da Justiça Federal em São Paulo, onde Paulo Preto também é alvo de investigação. Para a juíza Maria Isabel do Prado, há fortes indícios dos crimes de falsidade ideológica e de peculato, que é a apropriação de recursos públicos. A defesa do ex-dirigente da DERSA tenta levar a investigação de São Paulo para o Supremo Tribunal Federal. Os advogados argumentam que os fatos têm ligação com desvios nas obras do trecho sul do Rodoanel, que já estão em apuração na Corte. Na nota, a defesa não nega a propriedade dos valores no exterior e também não explica a origem dos recursos. Agora cabe ao ministro Gilmar Mendes, relator do caso no Supremo, decidir sobre os pedidos da defesa de Paulo Preto. A procuradora-geral da República, Raquel Dodd, se manifestou contra. O senador tucano José Serra disse que não vai comentar o caso. O PSDB paulista informou que as doações ao partido são devidamente registradas na Justiça Eleitoral e reitera que jamais pediu a qualquer empresa contrapartidas relacionadas a contratos governamentais ou vantagens de qualquer natureza. A DERSA disse que a empresa e o governo de São Paulo são os grandes interessados na investigação e ressarcimento de eventuais danos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A promotoria suíça capturou 113 milhões de reais em contas do ex-diretor do DERSA no governo de José Serra, PSDB de São Paulo, Paulo Preto. Paulo Preto é o famoso tesoureiro informal dos tucanos, assim como foi o Paulo César Farias do Collor, o Vacari lá no PT e muitos outros em vários partidos políticos aí. A coisa mais difícil do mundo é pegar um tucano, prender um tucano. Na Justiça Brasileira, tucano está livre de ser preso. Agora, um comentarista como eu tem que ser minimamente imparcial. Se eu digo que o Lula tem que responder pelos malfeitos, como diria Dilma, dos seus subordinados, subordinados que ele escolheu, a mesma coisa eu tenho que dizer a respeito do José Serra, senador, ex-governador, ex-prefeito de São Paulo pelo PSDB. Afinal de contas, eu, modestamente, nunca tive nada parecido com isso, mas eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que o Paulo Preto possa ter 113 milhões de reais num banco suíço com um diretorzinho lá da Dessa. Tem que ter gente mais alta e mais pesada do que ele para responder por esse dinheiro. Da mesma forma que eu não acredito que aqueles 51 milhões do Geddel não seja uma divisão de propena com gente mais graúda. Agora, o problema é que como é que vai condenar um tucano se lá no Supremo Tribunal Federal tem sempre lá uma defesa para impedir que isso aconteça? Lembra do Eduardo Azeredo? O Eduardo Azeredo foi governador de Minas, condenado de segunda instância, condenado à execução da pena e está solto. É assim que acontece com os tucanos. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em Té. A defesa de Marcelo Odebrecht apresentou cópias de 21 mensagens eletrônicas à Justiça. O material é sobre a negociação para a compra de um terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula. As mensagens eletrônicas estavam no computador pessoal de Marcelo e foram achadas só depois que o empreiteiro passou a cumprir pena domiciliar. Segundo os advogados do empresário, as mensagens reforçam o que ele já tinha firmado em delação premiada a respeito da compra pela Odebrecht do terreno que abrigaria a futura sede do Instituto Lula, em São Paulo. A obra nunca saiu do papel, mas num desses e-mails, o ex-executivo da construtora, Paulo Melo, pede para que o setor de propinas do grupo programe três pagamentos para a compra do espaço e solicita que Marcelo Odebrecht autorize os pagamentos. Esses mesmos valores aparecem na planilha italiano relacionados à linha Prédio IL. De acordo com a Lava Jato, italiana é uma referência ao ex-ministro António Palocci, que admitiu que gerenciava pagamentos ilícitos. E IL significa Instituto Lula. O advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, afirma que, de acordo com a lei, esses novos documentos deverão ser retirados do processo porque são um factoide. Estão fora do prazo de instrução. Segundo Zanin, os e-mails não mudam a realidade de que Lula jamais solicitou ou recebeu a posse de qualquer imóvel para o instituto que leva o nome do ex-presidente. O presidente Temer participou da reunião do Conselho Militar de Defesa. É a primeira vez que ele vai ao encontro que é realizado mensalmente. O ministro Raul Jungmann disse na reunião que é possível que os criminosos do Rio se dispersem em outras regiões. Segundo Raul Jungmann, o futuro ministro da Segurança Pública deverá conversar com os governadores sobre o assunto. Eu acho que é plausível. Eu acho que, porque isso, na verdade, essa migração ocorre, por exemplo, dentro do Rio de Janeiro, ocorre dentro de Pernambuco, ocorre dentro de Goiás. Onde você tem uma eficácia maior das forças de segurança, o crime, em certa medida, migra. E nós temos sim, está correto. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter e que a gente tem que cuidar para que ela não se corporifique. Segundo o ministro, na reunião do Conselho Militar de Defesa, foram discutidos assuntos como orçamento das Forças Armadas em 2018, projetos estratégicos e o balanço das ações do ano passado. Temer e Jungmann afirmaram que a intervenção no Rio não foi discutida. Mas admitem que o planejamento da ação ainda não foi concluído e que o interventor, o general do Exército, Walter Braga Neto, será o responsável pela apresentação do plano. O general Braga, ontem nós falamos por telefone, ele já voltou ao Rio de Janeiro, e ele me dizia que espera nos próximos dias, acho que essa semana não mais, mas possivelmente no início da próxima, está apresentando. Ele vai fazer uma coletiva, apresentar tudo o que vocês queiram. Já está decidido isso, ele vai fazê-lo. Secretários de Segurança Pública de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais devem aumentar o policiamento nas divisas com o Rio de Janeiro. Eles se reuniram aqui em São Paulo com o ministro da Justiça Torquato Jardim. A reunião foi uma iniciativa dos estados. Minas, Espírito Santo e São Paulo pediram ao ministro da Justiça a garantia de privilégio no acesso aos detalhes sobre as operações de segurança no Rio. A ideia é se precaver contra as possíveis consequências que a intervenção federal no estado fluminense pode gerar na vizinhança. O temor é que criminosos em fuga do Rio de Janeiro passem a atuar nos estados vizinhos, elevando os índices de tráfico de drogas, de armas, de roubo de cargas, por exemplo. Em Minas, desde sábado, há reforço no patrulhamento das divisas. No Espírito Santo, o governo já tinha anunciado que, além do reforço no efetivo, vai usar helicópteros e drones para vigiar os 200 quilômetros que separam o estado dos vizinhos. Nós estamos organizando os planos operacionais de contingência para aumentar a presença policial, os pontos de bloqueio e vigilância na divisa. Em São Paulo, o secretário Magno Alves disse que o estado e a União busca uma saída jurídica para que a polícia rodoviária estadual possa fiscalizar e reprimir o crime em estradas federais, especialmente na Dutra e Fernão Dias, que ligam São Paulo ao Rio e a Belo Horizonte. Em relação à proteção nas divisas, Magno garantiu reforçar operações que já existem. Nós temos alguns comandos estratégicos na Polícia Militar, que são comandos, são forças reservas do Comando Geral da Polícia Militar, que serão utilizadas para operações que nós vamos programar já a partir dos próximos dias. O mesmo vai acontecer com os grupos especiais da Polícia Civil. Ficou combinado que os três estados e a União vão trabalhar juntos, num acordo de cooperação, segundo o ministro da Justiça, inclusive com a ajuda financeira. A cooperação financeira não é necessariamente recursos em moeda, pode ser recursos em equipamentos, em combustível, em armamento, em coletes de veículos, em cooperação conjunta ou apartada. O interventor federal nomeado pelo presidente Michel Temer para comandar as operações no Rio de Janeiro deve escolher, na próxima terça-feira, o novo secretário de Segurança Fluminense, que deve trabalhar em parceria com o governo federal durante o período da intervenção. Segundo o porta-voz do Comando Militar do Leste, o novo secretário também deve ser um general da ativa do Exército. Um dos nomes cogitados é o do general Richard Fernandes Nunes, atual comandante da Escola de Comando e Estado-Maior. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, marcou para 22 de março o julgamento de ações que tratam do auxílio moradia dos juízes. Magistrados como Sérgio Moro, Marcelo Bretas e o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Manuel de Queiroz Calças, já se manifestaram a favor da verba extra. A Associação de Juízes Federais do Brasil, a AJUF, prepara uma greve da categoria para o dia 15. Em nota, a associação questionou o fato das ações do Supremo atingirem apenas o auxílio moradia dado a juízes federais e defendeu que os benefícios dos juízes estaduais também sejam analisados. E o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, determinou os afastamentos do diretor-geral do DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, Nelson Leal Júnior e Carlos Nasser, assessor da Casa Civil. Eles foram alvos da nova fase da Operação Lava Jato, deflagrada hoje. Ao todo, foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão e seis de prisão em quatro estados. Rio, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Um dos presos é o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem Paranaense, Nelson Leal. O Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná, foi alvo de buscas. Carlos Nasser, assessor da Casa Civil e homem de confiança do governador Beto Richa, também foi denunciado. Ele não foi preso devido à idade avançada, a 80 anos. Segundo o Ministério Público Federal, não há nenhum indicativo de participação do governador no esquema ilegal. A primeira fase da Lava Jato este ano apura denúncias de corrupção, fraude a licitações e lavagem de dinheiro na concessão de rodovias federais no Paraná, que formam o chamado Anel da Integração. A suspeita é a de que foi montado um esquema ilegal para favorecer a empresa Econorte do Grupo Triunfo nos contratos de concessão das estradas. A Econorte, que já havia sido citada em 2016 em outra fase da Lava Jato, teria depositado um milhão de reais ao operador do esquema, Rodrigo Tacla Duran, entre 2012 e 2014. Tacla Duran, que está foragido, é apontado como um dos principais nomes da Odebrecht nos esquemas e já foi citado várias vezes nas delações. A investigação também aponta que os repasses do Grupo Triunfo tiveram a participação de Adir Assad. No caso de Assad, os pagamentos teriam sido de pelo menos 26 milhões de reais. De acordo com as investigações, as obras das rodovias do Grupo Triunfo envolvidas no esquema foram superfaturadas. Em alguns itens das planilhas, o sobrepreço chegava a 89% do valor de mercado. Também chamou a atenção o fato de que as tarifas de pedágio aumentaram muito nos últimos anos e de maneira incomum, ao ponto do valor cobrado no Paraná ser mais de quatro vezes maior que o pedágio da mesma concessionária no estado de Goiás, por exemplo. A operação de hoje simplesmente é a tentativa de investigar uma ferida aberta no estado do Paraná que são as altas tarifas do pedágio e suas justificativas. Entre 2005 e 2015, pelo menos 63 milhões de reais da arrecadação com as tarifas foram repassados pelas concessionárias do Grupo Triunfo a empresas de fachada sem prestação de contas. Se você considerar ainda umas outras questões técnicas mais aprofundadas, por exemplo, distribuição de lucros e um mútuo feito na subsidiária com a controlada, esse valor pode chegar a passar de 100 milhões. Mas aí demandaria estudos técnicos mais aprofundados. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná disse que defende a rigorosa apuração dos fatos e que seus representantes estão à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários. Já o diretor-geral do DER, Nelson Leal Jr., que foi preso hoje, nega as acusações. O assessor da Casa Civil, Carlos Nasser, afirmou que todo o dinheiro que recebe é de origem do seu trabalho como servidor. O governador Beto Richa, do PSDB, pediu ainda a abertura de um processo de investigação na Controladoria Geral do Estado. A empresa Econorte, do Grupo Triunfo, ainda não se manifestou. Os processos relacionados ao ex-presidente Lula, do PT, ao ex-ministro Gedel Vieira Lima e aos ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, todos do MDB, que tramitam na Justiça Federal de Brasília, vão mudar de juízes. Os casos vinham sendo analisados pelo juiz Valiz Neide Oliveira, da 10ª Vara, mas foram transferidos para uma unidade recém-criada e especializada em lavagem de dinheiro. Com a redistribuição, caberá aos juízes Marcos Vinícius Reis e Poliana Kelly Alves analisar as ações referentes às operações Zelotes, Sepsis, Cuibono e Greenfield. Agora, os magistrados terão de se inteirar das causas e ler todos os documentos desde o início. Os juízes também podem rever decisões tomadas anteriormente. Em razão da troca, as audiências agendadas entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março foram suspensas. Segundo a TV Globo, os procuradores estranharam a medida e estudam se vão questionar o tribunal sobre as mudanças. A operação da Polícia Federal prendeu 17 pessoas acusadas de desviar dinheiro do seguro-desemprego no Pará e no Maranhão. A operação Seguro Fake cumpre ao todo 19 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. Os investigados vão responder por estelionato qualificado, inserção de dados falsos em sistemas de informações e associação criminosa. Segundo a Polícia Federal, o alvo dos bandidos eram trabalhadores de baixa renda que passavam seus dados pessoais para conseguir o recurso. Empresas fictícias eram criadas para comprovar o vínculo empregatício. De acordo com a investigação, a ação evitou um desvio milionário do seguro-desemprego dos estados. O ex-deputado federal Pedro Corrêa do PP prestou depoimento ao juiz federal Sérgio Moro no caso do sítio de Atibaia. O ex-parlamentar afirmou que as pessoas diziam que iam lá jogar futebol e visitar o ex-presidente Lula. Pedro Corrêa, que já afirmou delação premiada, foi ouvido como testemunha de acusação. Eu não tenho nenhum conhecimento de reforma feita no sítio de Atibaia. Eu sabia que o presidente Lula tinha um sítio em Atibaia, porque as pessoas diziam que iam lá jogar futebol, visitar o presidente. Mas eu não tinha nenhum conhecimento, nunca fui nesse sítio de Atibaia e não sabia nem o nome do sítio. E, na verdade, eu sabia que os contratos tinham propina, porque nós recebíamos propina da diretoria de abastecimento. Mas não é essa a pergunta que eu estou fazendo. O senhor deixa a testemunha responder. Eu não estive no sítio Atibaia, não sabia que o sítio Atibaia, eu conheço o fato, de uma maneira geral, conheço o fato de que o presidente tinha um sítio no interior de São Paulo, não sabia em que município era, mas que tinha um sítio e que recebia os amigos no fim de semana para jogar futebol, essas coisas. Pronto, não sei mais nada além disso. Antes, a defesa do ex-presidente Lula tentou adiar o depoimento de Corrêa, porque o acordo de delação dele não está no processo sobre o sítio. O ex-parlamentar teve o mandato cassado em 2006, foi condenado no caso do Mensalão Petista e também na Lava Jato. Há quase um ano, ele está em prisão domiciliar em Recife. A defesa de Lula diz que, depois de fazer referência a um sítio no interior de São Paulo, Pedro Corrêa foi perguntado. O senhor ouviu falar que o ex-presidente tinha um sítio? É só isso? Então, o ex-deputado reconheceu. É verdade, é só isso. Segundo o advogado Cristiano Zanin, Lula é dono de um sítio em São Bernardo do Campo chamado Los Fubangos, como consta na declaração de imposto de renda dele. Hoje foi mais um dia abafado, com pancadas de chuva pontuais em São Paulo. E será que o calor continua? Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo nesta sexta-feira. Em toda a grande São Paulo, o vento frio e úmido que sopra do mar favorece a formação de muitas nuvens e deixa a temperatura mais amena. Nesta sexta-feira, teremos mínima de 18 e máxima de 27 graus com muita nebulosidade e chuviscos bem pontuais só pela manhã. Aí no sábado, a máxima cai para 26, ainda com sol entre muitas nuvens, mas no domingo o tempo abre, mas ainda não faz aquele calorão. A máxima fica ali em torno dos 27 graus. Nos Estados Unidos, escolas criticam sugestão do presidente Donald Trump de armar professores e iniciou campanha pedindo investimento em educação no país. Professores e diretores de escolas de todo o país pediram no Instagram mais material e tempo para resolver problemas emocionais dos estudantes e melhorar o relacionamento com os jovens para evitar tragédias. As críticas despertaram a ira do direitista Donald Trump. Ele disse que nunca falou sobre dar armas aos professores, mas que esse recurso seria limitado apenas aos profissionais que tenham recebido treinamento militar. No Twitter, Trump afirmou que armar os professores acabaria com os ataques e resolveria o problema instantaneamente porque os educadores poderiam contra-atacar. Trump não se sente à vontade com esse público. O presidente foi fotografado com um papel com dicas de como se portar com os sobreviventes no encontro de ontem na Casa Branca. Os assessores instruíram o presidente a ouvir, perguntar como eles se sentiam e demonstrar um mínimo de interesse por eles. Uma pesquisa conjunta de universidades da Venezuela mostrou que nove em cada dez cidadãos não conseguem pagar sua alimentação diária por causa da crise de abastecimento. Feita desde 2014, a pesquisa revelou que 64% dos venezuelanos perderam 11 quilos em média em 2017 por falta de comida. 61% deles disseram ter ido para a cama com fome porque não tinham comida suficiente. A pesquisa mostrou também que 90% dos entrevistados não tinham renda suficiente para comprar os alimentos necessários. A inflação da Venezuela passa de 2 mil por cento ao ano, o que torna muitos alimentos básicos, quando existentes, inacessíveis à população. A pesquisa foi feita entre julho e setembro de 2017 com 6 mil venezuelanos de 20 a 65 anos. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, Juliana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. E fique agora com o Rony Bono, todo o seu. A gente se vê amanhã. Até lá. Mulheres. Chega com muitas novidades para você e sua família na próxima segunda, duas da tarde. Assista agora. Todo o seu.